A fábrica de brinquedos da vovó Alô, que tal brincarmos com um ônibus? Tão fácil de fazer, mas olha, existe um truque, tá? Vocês devem ter um pouquinho de cuidado na hora de furar as rodinhas do ônibus Mas ele anda mesmo e nós vamos nos divertir Até lá! Material necessário Uma caixa de leite vazia ou de suco As tampinhas, quatro tampinhas da própria caixa de leite Um palito de churrasco E o martelo, a faquinha de serra e o parafuso grosso São os instrumentos de trabalho Primeiro vamos furar a caixa de leite Para colocar as rodinhas depois Você pode furar com a faquinha de serra mesmo Acerta com o lápis para ficar redondinha E veja se o palito atravessa de maneira a deixar folga Agora está na hora de preparar as rodinhas com as tampas É só dar uma martelada no parafuso E depois acerta a rodinha no palito de churrasco Ele tem que ficar firme Coloca o palito de churrasco Antes, serra ele em dois, né? E coloca o palito de churrasco na caixa de leite Coloca as rodinhas agora nele E você pode inventar também as janelas do ônibus Olha só, aí eu usei etiqueta velha E caneta E também uma fita adesiva Para ficar bacana E aí está o ônibus E olha, ele roda mesmo, hein? Pode brincar E aí E aí